O Presidente Rui Rio e Rui Moreira foram homenageados pela Irmandade dos Clérigos com a imposição de insígnias pelas mãos do Padre Américo Lillard, Presidente da Instituição Católica. O Presidente Rui Rio desde o início dos nossos sonhos esteve presente e ajudou a concretizá-los e por isso não podíamos deixar de sublinhar essa sua presença e empenho. E depois o Presidente Rui Moreira que foi Presidente das Comemorações, digamos o Comissário, para estes 250 anos, muito antes de, porventura, se pensar neste contexto das autárquicas, mas que também quisemos homenagear e vincular ao projeto, agora na qualidade do Presidente da Câmara, quer a estes dois ruís, quer aos próximos Presidentes da Câmara, que por inerência façam parte do Conselho para a Cultura. E assistiram lado a lado ao concerto da Orquestra Gulbenkian, um espetáculo oferecido à Irmandade e produzido especialmente para a ocasião em que se comemora os 250 anos da Torre. Estão espaços de cultura, de arquitetura, de excelência e associar a arquitetura à música, esta música bolíssima de autores consagrados, digamos que é ter uma experiência daquilo que o Criador nos oferece no dia a dia e por isso foi certamente um bombom que a cidade acolheu com muito carinho, este concerto Gulbenkian, aproximadamente 40 anos depois do último que aconteceu aqui nos Clérings. A musicalidade da conceituada Orquestra imperou na Igreja dos Clérigos e encheu corações com a interpretação das Quatro Estações de Vivaldi e a morte de Manfred do compositor Luís de Freitas Branco e direcção do maestro e violinista Binshaw. A Criador de Vivaldi e a morte de Manfred do compositor Luís de Freitas Branco e a morte de Manfred do compositor Luís de Freitas Branco Obrigado.